O que mais me impactou na reunião de homens foi poder olhar para mim mesmo e reconhecer algo que em mim que eu precisava mudar. Olhar para algum ponto que eu não reconhecia como erro, mas eu consegui enxergar que aquilo estava sendo uma âncora na minha vida. Estava me prendendo a algo muito no passado que hoje eu consigo me livrar. A Mariana chegou em casa para mim e me perguntou como é que tinha sido a reunião de homens. Aí eu falei assim, olha, foi uma palavra que nos trouxe um norte, nos trouxe um impacto muito grande. Ela mesma também, quando eu falei tudo para ela a respeito do que foi ensinado para a gente, ela mesma falou assim, puxa, mas isso não tem só uma implicação para vocês. Não deixe de vir. Não se sinta intimidado por nada. Dê um primeiro passo para você ser maduro como homem. Dê um primeiro passo para você ser maduro como homem. Foi impactante. Foi impactante. Mexeu com você? Sim. Muito.